E aí, como você está? Espero que esteja muito bem. Hoje nós temos aqui no canal um vídeo muito legal que eu tirei lá das nossas lives da twitch.tv barra diário planinalta para trazer aqui para vocês. Foram três horas de live que eu editei o máximo possível que deu para colocar no mínimo de tempo. Deu aí um pouquinho mais de uma hora, mas eu tenho certeza que você vai conseguir degustar esse unboxing aí com muito prazer porque tem muitas risadas, tem muito meme, muitas coisas legais. E sem dúvida, esse material que eu abri, a box de Collector Booster de Modern Horizons 2 foi o material mais absurdo que eu já abri na minha vida. Não tem que clickbait, é sério. Assiste aí e eu desde já agradeço a todo mundo que está chegando no canal, dando like, deixando comentário, se inscrevendo porque isso tem ajudado muito o canal a crescer, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo e apreciem aí essa brincadeira. Vamos começar agora o unboxing mais épico da história do canal Diário Planinalta. Uma booster box de Collector Booster de Modern Horizons 2. Olha lá, hein? Ó, isso, tem que abrir. Isso, tem que abrir aí debaixo. Então vamos lá, galera. Mandem boas vibrações aí porque a Camila vai começar a live. Olha a primeira carta. Luz e focos. NA foco, muito bom. Ai, caralho. Vai lá. Perdeu o foco. Vai devagar. Ô, meu filho, estamos trabalhando aqui. Você é papai de pistolar? Obrigado. Mo, tem que ter foco, mo. Mo, tenta abaixar um pouquinho. Vai abaixar. Isso. Você pode colocar perto? É, essa câmera tá com... Essa claridade aqui também, ó. Não, tem nada a ver com claridade, não. Cobrinha. É uma besteira. É o Chrome Corrier. Seal Cleansing. Essa é a maneira, essa é a maneira. Clattering Algor. Primeiro terreninho. Opa, calma, calma, calma. Para, 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 para. Montanha Foil. Começamos aqui as raras. A gente abre uma Full Art do AEV. Progenitoruse. Camila tá falando speedrun. É. E que, ô, ô, coisa. Pronto. Fica aqui na moralzinha. Olha lá. A família toda participando da brincadeira agora. Devagar, mo. Ó. Ela acabou de abrir um AEV Progenitoruse. Custo 522 Storm. Ele não é lendária se for uma token. Ele é de campo de batalha com mais um, mais um counter para cada use que eu controlo. Beleza. Isso aqui... Vai devagar, devagar, vai. Esse que é o Mamute. É o Mamute pequenino. É o Yoda. Ah! Saga de ursa! Caralho! Sabia, cara. Eu vou fazer você abrir todas. Amor, essa carta tá hypadíssima, amor. Calma, amor. Devagar. Ai, meu Deus. É uma Titânia. Ai, é uma Titânia. É uma Titânia. Uh, não é uma Titânia. Nossa, que coisa linda. Parece antiga. Amor, você... Aí, você tá cagando no unboxing, amor. Não tô, amor. Porque, olha só. Tem que ser pra chamar seguidor. Pra ver bastante o primeiro box. O primeiro box? É. Esse negócio de pacote. O... Booster. O Booster. Ah. Tcharam! Olha ali. Você nem tá mostrando nada na tela, meu amor. Era sucesso. Você nem tá mostrando na tela, meu amor. Cara, que coisa bonita. Ó, caraca. Olha que coisa linda. Olha isso, Yoda. Olha isso, filho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Ele não tá gostando, né? Ele não tá gostando, né? Tu não tá gostando, né? É um ouf. Tá, passa aí. Vamos ver se tem uma mítica nessa bosta. O que que é isso? Gente, sei nem o que que é isso. Esse aqui é o Black Skill. Opa! Ah, amor. Tá mostrando tudo, amor. Caraca, você é muito ruim fazendo isso. Amor, eu não sou um youtuber. Tá, você pegou aí um amuleto bonitinho, legal. Esse é bonito? Quase, quase que era o Waffle. Mô, você abriu uma carta que eu queria muito. Miraris Awake. Duas cartas. É, verdade. Duas cartas. Caraca, a Camila abriu no primeiro booster duas cartas que eu queria. Olha, essa é maneira. Essa é muito maneira. Mô, essa carta é muito foda, muito linda. Essa também. Squidward! Esse aí, esse aí, essa é a carta mais cara da coleção, esse esquilo aqui. É? Não. E aí, galera? Hype ou no hype? Pera aí, deixa eu, deixa eu passar aqui. Queda trágica. E aí, tava no automático. Mantícora. Estrega a busta. Cabal da cabala. Mental journey. Fraco, tá fraco. Tá horrível até agora. Steel dromedary. Having visionary. Hum, fraquinho. Já tinha aberto o negócio. Vai começar, hein? Tá fraco, ela sai daí, Tiago. Caramba, você vai ter que sentar aqui e fazer o seu boxe, amor. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? É porque a Camila faz... Opa! 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 Será que é raro? Será que é raro? É raro você não tirar uma carta no livro. Parado, ninguém se mexe. É raro. Só que não. É raro. Será que é o terreno? Hum, Sankt Weaver. Boa, boa carta. Eu tô pensando em montar um comando aí de encantamentos bunch, cara. É isso. Late to dinner, atrasado pro jantar. Muito bom. Uou! Fala que ele é ruim! Fala que ele é ruim! Fala! É, o quê? Planeswalker mítico. Full art. Deixa eu ver. Pica das galáxias. Só faltou seu BG. Se fosse BG... Se fosse BG, ia ser sensacional. Giadona de rada. Deixa eu só ver se a próxima não é mítica. Eu te passo daqui. A próxima é incomum. Toma, dá uma olhada aí. Blossom em calme. Você tem Hexproof até o seu próximo turno. Ganha duas vidas. Rebound. Caralho, que bagulho bom! Ah, cara, que isso. Linda demais. Linda demais. Linda demais. Vamos lá. Amor, olha como é que tem que fazer. A próxima carta provavelmente é uma carta rara ou mítica. Então, a gente começa abrindo aqui por baixo pra gente ver qual a raridade. Ó, é uma carta de frame antigo. Então, não dá pra saber se é rara ou mítica. Ela é incolor. Então, ó lá. Zero barra dois é criatura. Ela é artefato. Eu não lembro qual artefato tem nessa coisa. Então, a gente só... Ornitopter do paraíso. Olha aí! Cards of Paradise. Abrimos o Ornitopter da Cards of Paradise. Que coisa linda, cara. Nossa, velho. Olha isso, cara. Caraca. Mano. Que coisa linda. Cadê a Paradise aí, ó? Salve, salve pra galera da Cards of Paradise. Que, inclusive, foi onde a gente conseguiu essa box maravilhosa. Vocês podem ter a box de vocês também com 5% de desconto usando o hashtag Diário Planinalta lá, hein, galera? Olha aí. Que coisa fantástica. Mano, eu amo esse frame antigo. Amo, 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 amo. Uma incomum. Steel... Não. Seal of Cleansing. É outro? Eu já tinha aberto esse Seal of Cleansing, não? Mais um frame antigo. É do Howard Leon. Pra mim, um dos melhores ilustradores de Magic. É um artefato 2 barra 2. Oh! Diamond Lion! Caraca, o pessoal tá mandando hashtag Volta Camila. Mô, tá muito ruim esse booster. Você tá fazendo animado, mas tá muito ruim. Eu tô só te observando. Tá muito sem graça. Vou abrir uma Fon agora. Olha lá a... Ah, caraca, a laboral odeio vocês. Vou abrir a Fon agora, ó. Olha a Fon. Não, é uma rara. É uma rara sketch. É uma rara sketch. Sei lá que porra é essa. Priest of Felwrights. Custo 2... Opa! É preto e branco. 2 barra 2. Vira, paga 3, sacrifica ela. Devolve a criatura seu cemitério porque eu te batalha. Ative como sorcery. Anif. Essa carta é boa. Olha lá, amor. O pessoal tá falando... Vai com calma. Tá entrando o Ad. Vai com calma. Está entrando o Ad. Calma, jogador. Vou com calma. É a última? É a última, hein? É? É a última. Outros quilos. É... Esse foi meio fraco mesmo. Eu abri esse aqui, você vai abrir todos esses e eu vou continuar na frente. Máfia! Obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Daqui. Vai devagar. Ó, olha ali, ó. Tá, amor? Já tô vendo. Se esse booster for bom, ele é foda. Vamos ver. Baleinha. Sem graça. Sem graça. Fairy Ground Patrol. Sem graça. Sem graça. Goblin é narcomancer. Esse cara aí é brabo, amor. Não achei, não. Tá bom. Piercing Race. Esse é o colocador de piercing. Blazing Rottweiler. Segundos e eu não gostei. E esse aí? Nossa, tá uma merda. Você ficou me engolgando, tá vendo? Eu fiquei te engolgando? Terreno. Agora abre devagar porque pode ter uma rara aí. Vai. É rara. É vermelho. Será que é o Havagan? Ah, não. Não é o Havagan. Não, é porque tem as terras. Territorial Cavu. Bonito. Kit é imp. Vai aqui, filho. Essa que você já abriu, não? Não. Fractured Sanity. Oh, isso aí vai entrar no meu deck de mil, hein? Olha aí, ó. Cansado da vida. O nome dessa carta é Cansado da Vida. Me representa. Te representa. Oh! Oh! Yes! Yes! Tá desanimando a hierarquia. Foio! Caraca. Eu queria muito essa carta, foio. Pô, bonito esse Soul Herder aí. Joga. Pra mim, não joga, mas é bonito. Curse de Totem é brabo. Habilidade ativada de criatura não pode ser ativada. Vai direto pra minha Liesa. Mulher, que esse posto era a posto da Liesa. Caraaaaa! Aqui, não abriu outra. Pô, não podia ser o BG. Cara, se ela abre o BG, na moral, se ela abre o BG, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. O escocês. Uh! Aí, carai. Pô. Achei que não ia... Caraca, não. Ainda abro o... O azul e preto, né, cara? Que é pra entrar nos meus Commander-less. Skofus River. Ai, cara. Não podia ser 24 boosters. Proteção de Teferi, JP Foio, Tateu. Daí eu vou ter que juntar muita cartinha pra te passar, né, mano? Amor, você quer abrir... Qual que você quer que abra? Eu quero abrir a... Eu quero abrir duas cartas, assim, muito. Que é o First Sleever, Old Frame Foio e a Force of Negation. Esses livros não vai ter que abrir uma vez? Ou não? Não lembro. Força, o First Sleever vai estar no próximo pacotinho. Deus te ouça. Seadrake. Planície Foio. Podia ser terreno full art, né? Vamos ver agora, hein? Vamos ver agora, hein? É rara. Ih, é o Yuri? Será que é o Yuri? O Yuri é mítico, eu acho, né? Não, pô. Uaaaaa! Fala deles! Jogadores! Cadê o Ismael? Cadê o Ismael? Ismael! Ha, ha, ha! Ismael! Ha, ha! Oi? Mô, eu abri uma Scaldi Tarni full art. Os vizinhos. Os vizinhos. Mô, você abençoou o booster. Foi o dedo da Camila, foi. A Camila abençoou o booster, moleque. Essa Fete vai pagar a multa do condomínio. Vai pagar a multa do condomínio pelos gritos. Ah, mano. 11 horas, pô. Eu aí. Gente, Scaldi Tarni full art, moleque. Eu vou trocar com o Ismael. Ele vai me dar o... Isso aqui tá 999 pratas, nem fudendo. Ele vai me dar o... O coisa dele, o... A Scaldi Tarni old frame. E eu vou dar essa aqui pra ele. É assim que a gente vê. Que land é essa? É só a Scaldi Tarni. Acordou o outro youtuber do prédio. É só a Scaldizinha Tarni. Só isso. Jade Avenger. Opa. Opa! Mentira. Chama o Fire Blast. Chama o Fire Blast. Chama o Fire Blast. Eu acho que tem uma carta mítica aqui, mano. Chama o Fire Blast. Cadê? Olha. Eu não sei, não. Mas eu acho que esse... É o melhor busta do... Do... Da box até agora. Eu acho que é o melhor busta da box até agora. Eu acho que... Eu acho que a Briscaldi Tarni e Trasta Full Art no mesmo booster. Eu acho que eu tô ganhando a Camila agora. Só acho. Cadê minha fom? Olha. Uma carta branca old frame. Opa! Efemerente! Jogadores! Vem comigo, mané! Gle, 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 gle. Tem que trocar de calça depois dessa. Eu tô de... Eu tô de short, Fantrix. Relaxa. Já apagou a box e não foi metade dos boosters. Tá valendo. Ela passou a mão. Tudo que se abrir agora... A Camila tirou uma saga de usa. A saga de usa é... Não é a carta mais cara da coleção. Lazotep Chancelor. Cadê a galera do pauper? Outra mítica? Outra mítica? Outra mítica? Lindsay Lohan é quem ilustrou a carta. Lindsay Lohan. Vamos ver que cor é essa carta. É, é, é... Artefato, né? Custo 2. Olha aí, galera! Fábrica de talismã BW. Fábrica de talismã BW, é isso. Meu Deus. Não, eu falei efemerente da galera do pauper efemerente. Falei nada de negócio de nada, não. Ai, Jesus Cristo. Ai, Jesus Cristo. Old frame preto. Old frame preto. E aí, galera, o que vocês acham que é? Ai, eu sei qual é. Ai, eu sei qual é. E aí, Guiboff? Coffes da cabala? Eu acho que não é Coffes da cabala, não. Damn! Tutor? Doubt? Showblaze! Doubt Void Walker! Old frame! Foi, you motherfuckers! Caraca, moleque! Moleque! Cara, que tem mais uma carta ainda, mano. Nossa, essa carta aqui vai direto pro meu deck de rogues. Direto, direto. Última carta. Última carta. É full art foil. É full art foil. É rara. Belby? Uh! Blood Blade Marauder! Caraca, se fosse Imperial Recreater. Mano, se fosse outra Fatland, meu Deus. Podia ser até RW. Blood Blade Marauder. Crack Open! Zilador Gongado. Zilador Gongado. Uh! Terreninho Indestrutible. Deep Wood Denise. A Denise da Floresta Profunda. Selvagens Mog. Mogens Selvagens. Gorilla Chairman! Uh, finalmente uma ilha, né, cara? Qual o cupom na copy? Ah lá, tá aparecendo agora, ah lá. Hashtag Diário Planinauta. Tudo maiúsculo com acento no A. Hashtag Diário Planinauta. Abre um desses pra mim, foil, que eu compro de você. Deixa eu ver qual que é. Nossa, linda essa, linda. É, é, Agente Sem Fragmentos. Bonito, bonito. Sim, bonitona essa ilha. Vamos ver agora, hein. Será que a gente abre outra, outra land? Fuarte? Foio? Foio não, normal, né? É da Sarah. Sarah Finnegan. É rara. É rara. É verde? É verde? O que que é uma rara verde? O que que é uma rara verde? Pô, podia ser uma Fuarte da Yavimaya? Será? Será? É Leandaria? É Leandaria? Uou! My friend! Uou! O Borg Verde! É ela, jogadores! E vocês, ó. Mais um ponto pra vocês. Vocês estão me ganhando, tá? É... Vocês abriram Yavimaya, Giradona e o Dino. Eu só abri Saga de Urza e Caminhante do Vazio até agora. Uou! Incomunzeira aqui. Arquibau de Shikari. Rara! Rara, verde, esquete. Deixa eu ver se é mágica ou se é criatura. É mágica. Outro e a Yavimaya? Outro e a Yavimaya? Não. Sylvan Anthem. Sylvan Anthem. Custo 2. Green Creatures you control get plus 1, plus 1. Whenever a Green Creature enters the battlefield and your controls cry one. Scry me, Arisa! Cry me, cry me! Não gostei, não. Essa aqui nem parece carta rara, pô. Opa! Foio! Uh! Foio! Foio Black! Foio Black! Ai, eu amo o Foio Black, moleque. Old Frame, Foio Black. Meu Deus. Meu Deus. Diz que é rara, por favor. Eu acho que nem dá pra ser esse slot de rara. Opa! É um Sorcery. É um Sorcery. Vamos ver o custo desse Sorcery. Kid Back. Que isso, jogador? Custo 1. Ritual... Ritual Sombrio. Uh! Bonnie Shards. Cara, olha que coisa linda, cara. Olha isso, cara. Uu! Mystic Redaction. Oh, shit. Ahn... Começou o pick-up, scry one. Whenever you use card, card, each opponent moves to card. Interessante. Estou aqui só pra ver se tirar nosso cofres da cabala. Ai, cara. Eu queria tanto. Isso aqui é estaca óssea? Ahn... É estaca óssea. Pode crer. Nossa, quero muito o cofres da cabala. Muito. Mas a minha Fon ainda é a minha carta mais que eu mais quero. Vamos lá agora, hein? Outra incomum. 01. Miliquim. 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 Calma. Temos aqui mais duas cartas só. Hum... Esse booster... Esse booster tá meio mais ou menos, hein, guys? Esse booster tá meio mais ou menos. Tem só mais duas cartas. E a única coisa boa que eu abri até agora foi a Vimaya. Que não dá pra reclamar também, né? E a Vimaya full art. Pô, não dá pra reclamar. Mas, pô... Podia tá melhor, né? Podia tá muito melhor, né? Vamos lá. Hum... Rara da Rebeca Gay. E aí, galera? Rara da Rebeca Gay. Rara da Rebeca Gay. Uma. Oh! Que bi... Olha! É Etched. É Etched Foil, guys. Nossa! É... Eu vou ter que montar o meu deck de encantamentos Bunch, mano. Eu vou ter que montar. Pô, vou ter que montar, guys. Etched Foil, cara. E agora? Mítica. Uma míticazinha? Pra nós? Old frame... Ah! Old frame, guys. Verde. Andril Mar. Old frame verde 2 barra 2. Deve ser qualquer aposta. Nossa! Que coisa linda! Que coisa linda! Não é o que eu queria. Nem de perto que eu queria. Até já abri uma dessa aqui. Nested Chambler. Hard Evidence. Tá bom aqui essa distância, galera? Pra vocês olharem as cartas. Foder. Foder Tosser. Opa! Terreni BW. Outro domedrário. Outro domedrário. Dromedrário. Score the Desert. E... Mountain. Mountain. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Let's go, hein? Let's go, hein? Rara. Rara. 5 barra 5. Gartia Mítica. Essa aqui é rara. É rara, guys. Essa aqui é rara. É a da Anastasia Ovoshinokova. Anastasia Ovoshinokova. É branca. É branca. It's the Timeless Dragon. Flying, plane, cycling e Eternalize. Podia ser melhor, né? Fraca, fraca, fraca. É, o... O Tolkien da Pomba trouxe uma Pomba Dragão pra gente. A arte é linda. A arte é linda. Incomum. Blossom e Calme. Outra Blossom e Calme. Opa, quase que eu errei aqui. Quase que eu botei o dragãozinho lá. Agora, hein? Blossom e Calme. Opa! Rara. 0 barra 1. Sketch. Ignoble. 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 Oh, my God. Oh, my God. Ignoble. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ah! 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 Uou! Ignoble. Hierarch. Motherfuckers. Abrimos mais uma cartinha que eu queria. Ih, cara. E sim, voltou a dar uma moral pro amigo, né? Olha aí, ó. Ignoble, mano. Do a mirror image of the Nobuyurr card only this time with the Goblin. Essa aqui é só as cartas sketch, né? Que vem... O... Como é que eu falo? O rascunho, né? O raff, o sketch das artes. E... É 350 reais de cartas? Nem fudendo. Ai, cara. É old frame... É... Colorida. É old frame colorida, mas não é bicho. Não é bicho, então não é meu... Meu first sliver. Caralho. Caralho, que carta bonita. Isso vai pro meu deck da Ange. Olha isso, cara. É, o artista. Foi o artista que alterou, pô. Foi o Mark Zuckerberg aqui, ó. Caraca, moleque. Olha que lindo. Meu amigo. É comum. Comunzeira. Ai, Jade. Mais uma cartinha pro nosso amigo... Isso aqui eu vou dar de presente pro... Pro Rafa. Oh my God. Outra carta preta. Tô profano. Tô profano. Ai. Ai. Tu tô profano, gás? Tu tô profano, gás? Ai, caralho. Por favor, diz que é. Diz que... Ai, diz que é. Deixa eu ver aqui o custo. Custo, custo. Custo. Ah, tem custo. Não é o tutor. Tem custo, não é o tutor. Ah, fuck me. De novo? Oh, Wizard. Levar meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta. Só tem duas raras nesse booster. Ah, não. Tem mais duas cartas aqui. Tem que vir uma mítica agora pra compensar, hein. Tem que vir uma mítica pra compensar. Que só veio duas raras nesse booster. Pô. Vamos lá, Wizard. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, hein. Ai, caralho. Azul e verde falho. Ah, caralho. Nem fudendo. Nem fudendo. Oh my God. Oh my God. Passa a mão aqui só pra compensar um pouquinho mais aqui. Ai, Jesus. Vai, amor. Vai. Só puxa. Só puxa. Só puxa. Rápido. Vai. O booster acaba de dar uma espalhada absurda. Uau. O booster tava mais ou menos. Ficou lindo. 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 Essa carta aqui é uma das cartas mais... Como é que fala? Mais requisitadas, assim, do Magic. Cara bonita. Quanto que vale? Pra mim eu gosto do seu valor. Sabe o valor. Sabor? Sabe o valor. É o sabor do valor dessa carta. Quanto que vale, galera? Pra Camila saber quantas rações do Yoda ela vai comprar. Não. Não tá dois mil reais essa carta. Trezentos e cinquenta. Trezentos e cinquenta. Dá pra comprar dois meses de ração? Não. Um mês só é. Duzentos e setenta a ração dele. Caralho. É quase... É uma fetilente, Maria. Ainda bem que dura dois meses essa ração, né? Caralho. Não chega a dois meses, não. Oi? Não chega a dois meses. Caralho. Aí é foda. Não, trezentos e cinquenta tá normal, pô. Isso aqui é foil etched, meus amigos. É foil etched, meus amigos. Isso aqui é foil etched. Cadê o... Cadê o... Cadê o bonitão lá do... Do Lierson? Lierson! Clipa isso aqui e marca o Lierson lá no Twitter. Lierson! É muito mais bonito o foil etched que não é foil na carta toda, Lierson. Aqui, ó. Muito mais bonito do que aquele foil que pega tudo. A arte, o texto. A arte é pra ser apreciada assim, ó. Ó. Bonita, ó. Ó. Nada de foil na minha arte, não. A foil, boa, arade, normal, tá 80 real. Será que o Pulp Fnod pode abrir uma mítica só pra dar moral? Só pra dar moral uma mítica? Anastasia Kornikova. Não, é rara. Rara. Três. Ô, ad. Ah, não. Nem fudendo. Nem fudendo. Não. Parabéns. 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 No mesmo... No mesmo busto. Parabéns. Aqui, ó. Ó. Estrogon... Não, mas eu não vou nem reclamar, né, mano. Ah, dá pra reclamar dessa booster? Não dá, né? Dá pra reclamar desse booster? Acho que não. Discípulo do Sol. Outra Dual Land Indestrutível Artifact. Orchard Strider. Lightning Spear! Ruim. Villing Tomber. Custo 422, Death Touch. Quando ele capa o hotel, ele se procura. No caso do seu grimório, ele bota no seu cemitério. Olha aí, ó. Villing Tomber. Tide Shaper! Pra quem é fã de Fractis aí. Fractis, ó. De Merfolk aí. Será que vem a Merfolkinha também? Swamp, galera. E agora? Agora começou. Agora começa a brincadeira. Deixa eu só ver o que a gente vai abrir aqui. Ó, tem pista. E tem toptero. Então a gente pode abrir ou o toptero, o artefato, ou o Urza. E pista. Pode ser aquela carta rara também, que é o Tireless Tracker cansado. Queria um Commander de Merfolk. Eu tenho um amigo que mora no Rio de Janeiro que tem o Commander de Merfolk. Isso é muito legal. Ele é muito fã. Vamos lá, hein. Uma carta rara. É uma carta rara. Preta. Rara preta. Rara preta. Tu tô profano é raro? Diz que não tem custo. 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 Oh, my God. Valeu. Valeu. Glê, 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 glê. Thank you. Thank you very much, my tuto. Ai, que delícia. Marca lá na planilha. Tutor profano. Abrimo. Abrimo. Meu amigo. Profane tutor. Suspende dois. Custo dois. Search your library for a card. Put that card into your hand. Shuffle. Don't shuffle. Incomum. Prophetic Titan. Caraca, moleque. Profane tutor. Ai, cara. Eu só queria minha phone. Opa. Opa. Vindicate. Ai, my God. Vindicate. I can't believe. I can't believe, Vindicate. I can't believe. I can't believe. I can't believe. I can't believe. Oh, cara. Derepepa. Obrigado pelo follow, cara. Meu amigo. Olha este Vindicate. Vindicate a coisa mais fucking beautiful. Lívia Prima. Lívia Prima. Eu queria ser seu primo. De verdade. Cara, eu queria ser primo da Lívia Prima. Moleque, olha esta fucking arte, meus amigos. Cagou no pau a Radiante. Comunzeira. Atrasado para o jantar. Não é. Shenanigans. Cara, olha que coisa linda, cara. Wizard, pelo amor de Deus. Volta old frame for you. Todos os boosters. Shenanigans. Shenanigans. Vamos lá, galera. Eu quero old frame azul. Old frame azul. Não tirei uma maco ainda. Ah, eu não acredito que eu vou tirar esse use de novo. Sério, sério. Se for use, eu vou pistolar. É sério. Se for use, eu vou pistolar, mano. Sem sacanagem. Porra, Wizard. Você quer que eu monte de deck de use mesmo? É isso? É isso mesmo, Wizard? Oh! Não é use. Graças a Deus. Esse aqui, cadê o meu amigo Corvacão da Massa? Skrill, eu sou o Veren. Foia o Etch, amigo. Gosto de old frame, não. Se eu abrir, eu te passo. Porra, demorou. Ô, Rafa. Só vai guardando aí para a gente fazer as troca-troca no próximo GP. E aí, galera? Quem que é Lorde Esquilo? Corvacão da Massa tem prioridade. Ó, faltam duas, guys. Faltam duas. Mas eu abri duas cartas muito absurdas nesse booster até agora. Só que eu acho que pode ficar melhor. Eu acho que pode rolar uma phone. O que vocês acham? Uma phonezinha. Nossa, cara, eu vou ficar muito... Cara, eu tô abrindo uma box absurda já. A gente abriu, sei lá, nem dois terços ainda da box. A gente abriu metade da box. Mais da metade, né? Doze? É. A gente abriu metade da box até agora. E a box tá absurda. E eu tô triste porque eu não abriu um phone ainda. Rara. Brian Snoopy. Preto e branca, foil etched. Não é criatura. Rara, preta e branca, foil etched. Não é criatura. Rara, preta e branca, foil etched. Não é criatura. Não é terreno também. Custar uma mana preta, uma mana branca, uma qualquer. E meu amigo, dane-se. Eu vou abrir 350 vindicates nessa box. Moleque, é isso. É, 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 é... Isso não é Magic, isso aqui. Agora é aquele negócio, como é que é o nome? É Poker. Star Wars. Cara, não vou reclamar. Não vou reclamar. Tava na dúvida em qual deck botar o vindicate. Agora eu tenho um vindicate pra cada deck. E um lindo e um maravilhoso. É isso. Melhor do que o dragão. Melhor do que o Uzi também. Vindicate the Gathering. Será que uma míticazinha aqui agora só pra dar uma moral? Uma mítica pra dar uma moral agora? Vai. Mítica pra dar uma moral. Mítica pra dar uma moral. Opa. Oh my God. Um barra, um. Um barra, um. O que que é um barra, um? Azul. Ah, que fraquinho. Ice Fang. Cara, eu não vou reclamar também porque eu tenho Ice Fang no meu... No meu... No meu Jorne. Vai pra ele. Direto pro Jorne. Isso é caro? Vai direto pro Jorne. E aí, guys? Booster bom esse aqui? Vamos lá. Ah, to your hand. Abre o Shard Lays aí, gente. Vou tentar, cara. Vou tentar abrir. Road to Ruin. Procura só... Vai esse cliente putinho da TV Tap. De Ruin. Ah... É, mais ou menos, né? Opa! Olha aí, hein? Artefato UG, hein? Será que vem o Shard Lays aqui? Qual que é o token? Esqueci. Tesouro e Crabby. Tesouro e Crabby. Acho que nesse vem, hein? O Shard Lays a gente, hein? Dois Shard Lays a gente de... 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 Plantchase. Interessante isso aqui. Florestinha. Florestinha linda do John Avon. De Neyvan. Vamos lá, Neyvan. Vamos lá, Neyvan. Vamos lá, Neyvan. Me ajuda. É... Cofres da Cabala? Cofres da Cabala. Cofres da Cabala. Cofres da Cabala. É preto. É preto. É preto. 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 É preto. É preto. É preto. 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 Não pode ter custo de mana. Não... Ai. Não pode ter custo de mana. Se não tiver... Ai. Tem custo de mana. Acho que é a primeira carta, sim. Sei lá. O que isso faz? Custa dois. É a primeira... É a primeira carta. É assim que eu... Sei lá. Que eu realmente não queria. Tudo bem que... Sei lá. Pode ser uma carta boa. Né? É um tutor pro cemitério. É. É um entombe que custa dois. Né isso? E que não pega lendária. Com a munzeira. Lens flare. Custo cinco é finidade dos artefatos. Causa cinco de dano. A criatura atacante é o bloqueador. Rara do rei de Vargas. Azul e branca. Rara do rei de Vargas. Azul e branca. Moderation. Moderation é legal. É... Custo três. Eu não posso gastar mais de um spell por turno. E... Toda vez que eu cujo um spell, eu compro uma carta. Eu... Eu ainda não sei se eu... Se eu quero... É... É assim. Eu adoro decks de encantamento. Tá, gás? Adoro decks de encantamento. Ah... Esse é um deck que entraria no Zur. Porque ele custa três e eu consigo tutorar com o Zur. Mas eu acho que... Acho que o power level que eu quero botar no meu Zur... Acho que não tá à altura desse Moderation, não. Então, talvez ele possa entrar no deck de... É... Meu deck Bunch. Bunch encantamentos que eu tô querendo fazer. Moderation atrapalha? É... É... Com regra de lei é bom. Zedru. Black Smith's Skill. Permanente, ganha hexproof e destrutível até o final do turno. Se for artefato, ganha mais dois e mais dois. Pô, maneiro. Maneiríssimo. Comunzeira. Gargadon. Olha o Gargadon. Ah... Carta... Carta verde ou de frame não é... Não é... Não é criatura. Carta verde ou de frame não é criatura. Custa uma verde? Nossa. Scale up. Meu Deus. Tem mais duas cartas aqui. Tem mais duas cartas. Scale up. Um verde... Até o final do turno, a criatura que você controla se torna... Ah... Seis barra quatro. Cara... É só uma carta bonita. Só uma carta bonita. Vamos ver a próxima. Outra ou de frame. Nem fudendo. 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 Nem fudendo Felipe Sraub Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho Deixa eu só ver o negócio aqui rapidinho, time Só um segundo Só um segundinho Só um segundinho É o mesmo artista, gente É o mesmo artista? Felipe Sraub? É isso? What the fuck, man I can't believe, Ismael Precisa mais não Ismael, não precisa mais fazer Troca, troca não, Ismael Tamo junto, irmão, valeu? É nóis Já deu uma de cada pra mim, tá ótima Meu amigo Amigo, meu amigo Que isso, amigo Que isso, amigos, amigos 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 É isso Eu nunca mais vou abrir Eu nunca mais vou abrir um produto de Magic Igual a esse na vida Nunca, nunca mais Nunca mais eu vou abrir Ismael tá trabalhando, mano Velho, olha que ele tá perdendo Cara, nunca mais eu vou abrir um bagulho de Magic Assim igual a esse na vida Não tem como Não tem como Mano, não tem como Duas Scalding Tarnes e uma É sério, nem parece que eu tô abrindo esse bagulho pra mim, tá ligado? Parece que eu tô abrindo pra loja Pra outra pessoa Sei lá, não consigo conceber Não consigo conceber É isso Ai, meu Deus Ah, não, cara, não Não, cara, não Cara, não Cara, não Ah, vai tomar no cu, velho Ah, cara Ah, não Achei que fosse um Fractius, mano Tava felizão o bagulho 7x7, cara Abriu o peru, mano Ah, cara Não, cara Não, não Não, cara Não Ah, cara Não, cara Eu vou ceder com o peru, velho Ah, não acredito, cara Não acredito, cara Ah, cara Pô, cara Ah, cara Ah, cara Não, cara Foi trollado pelo peru, velho O peru me trollou, cara Ah Não, sério Esse foi muito troll Foi muito troll isso Foi muito troll Muito troll Galera Eu não ficaria tão hypado Em abrir a Scalding Tarn Quanto eu ficaria hypado Em abrir o Fractius, cara Não ficaria Mano Eu não acredito Eu não acredito É sério É sério É sério Eu vim Eu vim todo feliz Achando Que abriu o Fractius O primeiro Sleeve E eu abri um peru, mano Pô, Greg Staples Me trollou Mec Old Frame Colorida 7-7 Funiweb Reclusi Scalding Tarn Abed-se-ra 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 Arcbound Slasher Helmongrel Não veio ainda Não veio ainda, Rafa Não veio ainda Sudenetic Vai vir agora Só porque você chegou Prismatic Ending E Planície Vamos lá É agora, hein É agora, hein É agora, hein Scalding Tarn Rara Flashback A carta é essa De flashback Aí começou, né Aí começou a Aí começou as cartas Mais ou menos Calibrated Blast Custo 3 Revela a carta A sua mão Não Revela a carta Top Sobri Grimora Até revelar uma carta Que não seja terreno Coloque aquela carta Não Put the revealed cards On the bottom of the library In the hand order Caralho, não entendi nada Vamos lá Vamos de novo Revele cartas Sobri Grimora Até revelar uma carta Que não seja terreno Coloque as cartas Reveladas no fundo Sobri Grimora Em uma ordem randômica Quando você revelar Um não terreno Dessa forma Essa carta aqui Causa dano igual Ao valor de mana A qualquer alvo Mais ou menos Bem mais ou menos Essa carta em gás Porra Já veio com uma rara menos Esse booster Já veio com uma rara menos Esse booster Vamos ver se a gente dá sorte De vir coisas que compensam Olha o nosso Dreadmall Fantasmal Que lindo Sem dúvidas Uma das melhores cartas Da coleção É o Dreadmall Custo 4,66 Melhor do que Essas cartas Porcaria do verde Maravilha, né? Isso aqui Quem quiser colorir Pode colorir depois Tu é fã Do De o Jasper Ou o Luxo? Oh, fuck Oh, fuck É uma mítica É criatura É criatura É criatura É color... Ah... Não, não é a esmora A esmora Ela... Pera Pode ser a esmora Vamos lá É lendária Ela tem o verde No custo Ela tem o vermelho No custo Ela tem o preto No custo Ela tem o azul No custo É... Tarele... Gart Que fone Aê, galerinha Mais uma carta pra vocês Vocês viraram o jogo É isso Vocês viraram o jogo Gart Caolho Custo 5, 5, 5 Cadê meu token de... Cadê o meu token de Black Lotus Wizards? Cadê o meu token de Black Lotus? Eu quero o meu token de Black Lotus É o Gart Que caolho Vira Coloca uma Black Lotus Na sua mão É isso É o que ele faz Acabou Ou de Frame Incolor Ou Brainstone Bonita Brainstone Bonita Sacrificar ela Com o teu escado Depois coloca o teu escado Na sua mão No topo Se eu souber Ah Aí, galerinha Que joga de... De... Galerinha Que joga de... Iurico Isso daqui É uma... É uma... É uma boa carta Pra Iurico, mano Incomum Combine Cryleses Mais uma Incomum Match Cavota Yavimaya Elder Essa aqui eu achei meio meme Essa carta aqui Ai... Ah... 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 Oh... Nossa, cara Beautiful 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 É mítico ainda, moleque Eu não queria abrir o Torrach Eu não queria abrir o Torrach Mas se for pra abrir É melhor abrir Cara, melhor abrir no Old Frame, né? É o cantor de Dread Cara, não tem como Torrach é o Bob Marley Não tem como Ele é o cantor de Dread Bob Marley Dread Cantor Mereci... Ai, mereci até o follow Do Asgard Depois dessa Ó Caraca Outra Mano Será que é outro? Será que é outro? Pera aí Pera aí, guys Pera aí Pera aí Não tô acreditando O que vai acontecer se não Camilla's Blessing Camilla's Blessing Outro tutor profano? Oh my god Look at the name Of the artist It's the same artist? Richard Kane Ferguson? Richard Kane Ferguson? Fuck, man I can't believe it Sério, sério Não tem como Não tem como, guys Não tem como Não tem como, assim Tipo Parei, parei, parei Não vou abrir mais Acabou Não dá Não dá Eu não sei Eu tô com medo agora Eu tô com medo De continuar abrindo Essa box É sério Eu tô com medo Muito medo De continuar abrindo Essa box Eu não sei O que pode acontecer Comigo, tá ligado? Foundry Helix Foundry Helix Kitchen Imp Play set do dragão Sai nesse, hein? Burden Burden Realist Burden 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 Opa Sedon Sedon Eternidade Creature E tap Up to To target Creatures Those creatures Don't tap They're To control Dragão sem tempo O que é dragão sem tempo? Tireless Provisionary Cara, eu não abri Nenhuma testemunha temporal Nem presente generoso, gente São cartas incomuns Incomuns Eu não abri nenhuma delas Presente generoso E testemunha temporal Caraca, velho Ilha Hum Ilha tropical, hein? Essa ilha é tropical, hein? Vamos lá, galera Vamos lá Cofres da cabala 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 é rara? Presente generoso É a branca instantânea Ih, é branca essa carta É a branca instantânea Que Quebra permanente E bota um elefante 3-3 Não é cofres Que carta é essa? Branca sem custo É aquela que tem suspender Uuuuh, neném Resurged Blith Isso aqui vai muito No meu deck de Zur, cara Muito Replenish com suspender Oh my god Meu replenish Nossa, Léo Em qual boost é que você parou? Você lembra? Nossa, velho Isso aqui vai muito No meu deck de Zur Comunzeira A minha carta, gente Cansado do mundo É a minha carta Mark Pauly Verdinha É rara Verdante comande Tururu Ruim, guys Target player Creates to tap Green squirrel Countertide Light ability Exilicado Ruim Ruim, né? Fraca Fraquinha Por enquanto O boost tá meia boca, hein? Comunzeira Flu de ra... Flu de ra... Caraca Coitado desse cachorro, moleque Tá passando fome esse cachorro, meus amigos El perro faminto Tadinho Caraca Coitado do cachorro Tá passando fome Opa 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 É terreno Ou é artefato? É terreno Ou é artefato? É artefato E... Olha o livro da... Asmoticara 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 Acho que ainda Eu acho que ainda tem mais uma que não é rara E as outras duas é rara ou mítica Será que as moras comem? Tinga, laca, tinga, laca, tinga Ah, cara Toda carta de frame verde que eu vejo Eu fico esperando que seja da Magali Vleneve Não é Voltei, pode continuar Tava enrolando aqui, ó Ok, pode continuar Outro Shatterstorm Ok Galera do Pauper Troca ideia comigo depois, hein Galera que chegou aí pelo... Pelo Alexandre aí depois Se quiser desenrolar um Shatterstormzinho Tem alguns Abri alguns, hein Vamos lá, galera Force of Negation Force of Negation Force of Negation Mikau Santiago Thank you for the follow, man Seja muito bem-vindo aí A nossa live bilingue Bilingue não, é Poliglota We talk a lot of Different languages here We talk Spanish Nosotros hablamos Inglês Português E a lot of bullshit Bullshit is our Favorite language Fon 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 Oh, não Cara Não Cara É azul Diz que não é criatura Diz que não é criatura Diz que não é criatura Não É criatura Oh, cara Eu odeio o Magic 1 barra 2 Ah, deve ser aquele pirata lá, né Deve ser o pirata Olha lá Pirata do Richado Ah, cara Foi Foi tão perto, cara Tão perto, cara Tão perto, cara Ai, cara O coração chegou a Chegou a ficar molinho O coração Chegou a ficar molinho Bora Ajuda aí, cara Ajuda o Wizards Rara 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 2 barra 2 Azul Hum Tote Monitor Ele nem é pirata É só merfolk Erradão, né Como é que esse cara Não é pirata, mano Ele só é um estivador É isso Gostaram dessa aqui? Foio Tote Monitor Fraca, hein Fraca esse booster, hein Rapaz, é o mau presságio Meu Deus Prr 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 Não abrimos o ragavanzinho, né Pra alegria de vocês Gambito Divino Booster com 13 cartas Cara Booster com 13 cartas Não, cara Mítica Mítica Mítica, por favor Mítica, por favor Mítica, mítica, mítica 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 Harry Harry Potter Doubt Uh Uh Roguizinho 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 Doubt Void Maker É isso, guys Segundo do dia Segundo do dia, guys Abri um old frame e um full art Gostei I'm happy I'm happy Esse é bom, esse é bom Só que, pô, eu não queria abrir outro Um pra mim já tava bom Eu queria abrir o cofre, cara Atrasado pro jantar Lucas Graciano Ué, pera Uh 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 Isso é bom Achei Achei que fosse Spoiler Isso vale muito dinheiro? Não saiu um counter spell, moleque Tá caro? Ah, sereia 3, 4 Tururu Não, isso aqui não tá 500 conto Nem fudendo Isso é bom? Oh, lindo, lindo Beautiful Beautiful Yes 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 É isso Caraca, esse vai pro meu deck de fractos Olha que coisa linda Foio, cara Ah Vai pro meu commander Afonta uns 400 Tá isso tudo? Tá isso tudo? Esse frame tá 500 contos? Esse frame horroroso? Não, fala isso não, cara Não sei não, tem mais o deck Fala isso não, cara Pô Aí, pô Pera Isso aqui vai pro meu deck de fractos Marble Gargoyle Zero zam Meme Mais um fractos pro seu coma Quase eles são muito palhaço, mano Ai, 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 ai Ai, não Diz que não é criatura Diz que não é criatura Diz que não é criatura Não é criatura Ai, caraca, cara Por favor, por favor Por favor Por favor Por favor, cara Por favor Por favor Por favor Eu nunca te pedi nada, cara Não é criatura Galegos Vai Não Vai É três que custa isso? Quanto que custa? Não é artista? Ah, cara Ah, cara Pô, assim você Assim vocês me matam Ué Ah Ah, também sou burro Gente, nem tá Nem tá no coisa ainda de Nem tá no coisa ainda de raro e mítico Muito burro É a margem do spend? Caralho Wizard Cycling Doors open both ways Return to target Caralho Caralho Esse tem um Foil Bonitão, mano É tia de foil É, sou burrão Paul Scott Artista da Fon Então vamos abrir aqui um Paul Scott agora Vamos Paul Scott Paul Scott Paul Scott Paul Scott Paul Scott Ai, ai, ai Agora não Piru não, por favor Piru não, piru não Piru não, piru não Por favor 7-7, 7-7 7-7, 7-7, 7-7 Por favor 7-7, 7-7 Por favor 7-7, 7-7 Ah 5-5 É o É o Garty Caolho? Garty Caolho Porra, para de brincar Tá repetida, demônio Matthew Thank you for the follow, my friend Seja muito bem-vindo Gente Tô passando esse Garty aqui, ó Quem quiser Tô passando Esse aqui eu vou guardar pra coleção Piru 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 Não, piru não, cara Não quero abrir piru não Pelo amor de Deus Esse aqui é Fuarte, hein Esse é Fuarte, ó Moleque, é Fuarte o foio Disque é mítico Disque é mítico Disque é mítico Disque é mítico Ai, é rara Mila Pesit É uma criatura 2-2 Caraca Cadê o Professor Hack 2? Chega aí, Professor Hack 2 Chega aí, Professor Hack 2 Vem com o dinheiro na mão, filho Vem com o dinheiro na mão Vem, vem Vem com o dinheiro na mão Já, já vem balançando o dinheirinho Assim, ó Aí, ó Direto pro Shield, hein Caralho Olha esse bicho, moleque Que coisa linda Esse daqui botar na loja do canal? Acho que, acho que Talvez a gente possa ganhar outros aí Pra botar lá He comes the phone Please Please Ó, é o tóptero, hein É o tóptero, hein É o tóptero Oh, please Phone Please Phone 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 Tá, eu não quero mais nada Esquece o Fractius Esquece os cofres da cabala Esquece tudo Eu só quero a phone Vamos, galera Manda aí Exclamação phone Hashtag phone Se eu abrir a phone aqui No but Se eu abrir uma phone aqui Eu sorteio um Um bagulho pra vocês maneiro Manda aí Phone 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 Se eu abrir a phone Eu sorteio alguma cartinha Que veio repetida aqui pra vocês Arcbound Mauser Glimmerborn Young Necromancer Ai, que coisa linda Young Necromancer Nossa, amei essa arte, cara Amei essa carta Monescallion Moleskine E uma planície Agora, hein Não veio o Cauter Spell Ainda Agora, hein Vamos lá Mas também Eu não faço questão de Cauter Spell, não Sendo muito sincero Pra abrir uma rara Cauter Spell Eu prefiro abrir qualquer outra coisa Essa lenda é linda mesmo Vamos lá, hein Vamos lá, hein É rara Vermelha É rara vermelha Não é bicho Chaveskis Chaveskis Ganha e controle Ganha ainda mais Que a alva Que tem alva Em uma permanente Em uma single Permanent player Copia ela E aí Reselect Alvos pros dois Isso aqui pra mim Tem muito cara De deck De caos, né Tu viu Abundant Harvest É uma mítica Vermelha Mítica Vermelha É uma mítica Vermelha Não é Não é Será 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 Zoltan Boros É o artista Zoltan Boros É o artista Oh, fuck me Oh, fuck me I can't believe it I can't believe it Oh, my, god Oh, my, fucking, god I'm a rich man I'm a rich man É isso I, I can't believe it I can't believe Cara, vocês falaram Que essa era Era o melhor booster E mano Olha isso, cara Olha isso, cara Mano Mano Não Não é foio Mano Cara, que ilustração Absurda Absurda Gente Isso Esse foi a melhor coisa Que eu já abri na vida De Magic Mano Eu vim ver o macaco Cara Eu vou vender esse cara E pegar tudo Que eu preciso Pra Commander Tá ligado Todas as minhas pedras De mana Custo zero Tudo Alô, Kong Seu filho tá perdido Num setor de fraldas E ele tá E ele tá Pagou a caixa A caixa foi de graça Mano Parceria, né Irmão Caralho De file Esse file Bonitão Acho que agora Vai vir vários Nada a ver, né Galvani Que relay Lucas Graciano Outra terminal Agony Deixa eu ver Bora Bora As duas últimas, galera As duas últimas As duas últimas Eu acho que não vai vir mais Fone Desculpa, guys Eu acho que não vai vir mais Ah, infelizmente E se for outro peru Eu vou ficar muito puto, velho Pior que eu acho que é peru O peru é Greg Staples, não é? É o peru, não é? É o Greg Staples Ah, cara Não acredito, cara Outro peru, velho Ah, mano Ah, mano Não, sério Ah, cara Sério Porra, Wizard Sério Sério mesmo Que você botou dois peru Na minha box, mano Dois peru Na minha box, cara Porra, sério Tendo um first sliver Pra me mandar Tu me manda dois peru, velho Ah Eu vou gostar Ah, eu vou te tacar o peru Vem aqui Eu vou te tacar o peru É rara? É rara É preta? Ah, mano Pela, mano Tiago viu o peru e viu De novo O peru Cara, se não fosse esse menino aqui Eu ia estar muito puto Com esses dois últimos posters, cara Muito puto Chefes Kiss Ragavan Peru E a Marked Grave Ai, cara Guys Eu não Guys Só pra vocês saberem, tá? Eu não gastei dinheiro com essa box, tá, galera? Eu não tenho condições de comprar uma box dessa Principalmente porque eu estou desempregado E... Cara Dois mil Dois mil e quinhentos numa box Ela até se paga Mas, pô É loteria, tá ligado? Tipo Eu não tô numa condição hoje de vida De fazer uma loteria, tá ligado? De, ah, vou gastar dois mil reais aqui Pra tentar Ganhar dois mil, três mil reais Saca? Tipo Mano Não tenho Não tenho essa condição Eu só tive condição de De abrir essa box Por causa da parceria com a Cards of Paradise Então, assim Se vocês querem aí Se vocês têm condições De comprar uma box dessa Ou querem comprar um ou outro booster Pra tentar sorte É... Vocês podem usar o código Diário Planeta Vocês ganham cinco por cento de desconto Beleza? Mas... Ah... É isso, galera É questão de sorte, tá? Ah... Vamos lá Dá pra ver agora, né? Vamos começar aqui Ah... Eu abri duas Duas raras normais TFT? Não Não jogo É o único jogo da Riot Que eu não jogo é TFT, mano Todos os outros jogos Quantos de file eu abri? Não sei O que que é de file? Ó Eu abri duas Duas Raras normais É foil etched Na real Encantress Presence E Cursos de Totem Ah... Esse aqui vai direto Pra Meliesa Esse aqui vai direto Pra Meliesa Ele não deixa que Habilidades de criaturas Sejam ativadas E esse aqui Eu tô pensando em montar Um commander pra ela Que é o... Toda vez que um... Que eu conjurar um encantamento Uma mágica de encantamento Eu compro uma carta Eu tô pensando em montar muito Um bunch Um bunch Em countries E aí vem os sketches Diferentes Ah... Muck Muck Trader Reged Tot Monitor Tot Monitor Verdade Comand Não deve estar valendo nada Gareth One Night Moderation Acho que não deve estar valendo Muita coisa Eu também não sei onde enfiar Ignoble Hierarchy Silver Neven Antifa, né Fracted Sunn Esse aqui vai pro meu deck De... Esse aqui vai pro meu deck De... Fenax De mil Gayadroni, galera Também tô passando, tá Abri duas Saga de Urza Isso aqui Must wanted Priest of the Reeds Talvez O Saga de Urza Eu acho que eu não vou Querer passar agora não A não ser que eu consiga Fazer um bom negócio nela Piru E... 490 dragão Piru e Piru Guys Dois Pirus É isso É isso Eu abri dois Pirus É isso Se isso aqui não é uma piruada Eu não sei o que que é Mano O primeiro me trollou muito, velho Eu achei muito que fosse o Fractius Esse aqui É outro Gart Eu não vou passar agora Porque, né Eu tenho um aqui pra passar Então esse aqui eu vou guardar por enquanto Richard and Doc Land Doc Hand Não acho que essa carta vai ser tão cara Então também não adianta muito Profane Tutor Mano Isso aqui foi Cara Isso aqui, mano Nem sei o que dizer sobre essa carta Torat Lindo Provavelmente vou botar no meu deck da Ange Falkyraff Aí, amigos Desculpa, tá Desculpa tirar essa onda aqui com vocês Mas Scalding Tarn Mystery Forest É isso Tipo Mano, é isso Ice Fang Vai pro meu Jorn Diamond Lion Doubt Voidwalker Eu queria muito abrir essa carta Abri duas E abri essa versão dela linda Vai direto pro meu deck de rogues Cara A Eve Não tem interesse Mas eu acho que também É uma cartinha que acho que Não sei se vai ser hypada Deve valer pouco Archimedes Charms Dizem que essa carta aqui tá cara Dois talismãs Cara, eu só abri dois talismãs, velho Velho Eu só abri dois talismãs E foram um mesmo, tá ligado? Caralho, isso é muito bizarro Isso é muito bizarro Eu queria muito abrir Ter aberto um talismã de cada Eu só abri um Nossa, isso é muito bizarro E o Ornithoptero da Cards of Paradise Aí, ó Lindo Cara, o Stonks do Stonks Hagavan, galera Tô passando O Mackage Grave Foil Fuarte Tô passando Chefe aqui Isso aqui é do meu amigo É do meu amigo Professor Hackdos Outro Doid Doid não Doubt Voidwalker Isso aqui talvez eu faça rolo Não sei Isso aqui vai pro meu deck de Meu Commander do Zur Né Scalding Tarn Meus amigos É isso Profane Tutor Fuarte Isso aqui eu acho que é meme Cara 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 Man Caras Caras Vindicate E Vindicate Um Fuarte E um Foil Os dois vão pro meu Pro meus decks Esse aqui talvez eu passe Inclusive esse aqui tinha que até que Botar aqui, né Esse Fuarte aqui Mano Isso aqui é a Pomba A Pomba das Pombas Será que esse bagulho aqui vai jogar, gente? Isso aqui é interessante, né Que você paga Cara Você paga dois Pega um terreno E aí você paga quatro E volta ali pra mesa Tem duas Se tu quiser pegar aí, ó Agora que tá barato Tem duas Tem uma Fuarte Tem uma Fuarte Foy Sankton Weaver É a carta que eu quero Pro meu deck De Bunch Bunch Encantamentos Galera Não sei se esse cara vai jogar Me parece uma carta interessante Pro Modern E quem tiver interesse Também tô passando Guia Drone de Rada Moleque Que carta linda Eitorial Cavu Tô passando também Não me interessa Yavimaya Cara Eu não tenho deck Commander Verde Eu queria ter aberto duas dessas Pra guardar uma na coleção E passar outra Eu por enquanto Não vou passar Mas se tiver boas propostas Eu passo Moleque Isso aqui Que a Camila abriu Mirari Way Que vai direto Pro meu Pro meu Fractus Trasta Tô passando também Alô, Fire Blast E por último Unmarked Grave Bem, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Bastante Sei que nem todo mundo Assiste vídeo Com uma hora Mais de uma hora De duração Mas vocês entenderam Por que esse vídeo Durou tanto Foi uma brincadeira Abrimos uma box inteira Doze boosters Muita coisa boa A box mais do que se pagou Embora ela tenha sido de graça Porque foi na parceria Com a Cards of Paradise A loja que tem apoiado Muito o canal Esse ano E se vocês quiserem Dar um apoio Para a gente E também Apoiar a loja Que está apoiando a gente Dão lá um pulinho No link No site Está tudo aí na descrição Cardsofparadise.com.br Garantam aí O material de vocês De Modern Horizon Ou das próximas coleções Já tem pré-venda De Adventures In Forgotten Helms A coleção de Dungeon Dragons E com o cupom Hashtag Diário Planinauta Com acento no A E com U No Planinauta Vocês conseguem 5% de desconto Nas compras Acima de 200 reais Acima de 500 reais O frete é Grátis Valeu galera Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo até aqui Um beijo no coração De vocês E até a próxima Valeu